Vou meter o pau aqui, hein? Volta pra arrombar, velho. Se expressa, hein? Tem que falar ali pra câmera, hein? O que você quiser. Tem que falar o nome. É, meu irmão, tem que saber como é que eu vou fazer o bagulho. Vou meter o pau aqui, hein? Volta pra arrombar, velho. Se expressa, se liberta, casal. Pode começar, já. Meu nome é Ítalo. Tenho 18 anos e pratico parkour já faz um ano e oito meses. Calço 40... O número do meu sapato. Parkour, o povo dá um crédito grande assim pro David Belly, mas... Dizem que foi ele que inventou, mas eu não acho que foi ele que inventou. Eu acho que o parkour vem de dentro da pessoa, né? O seu extinto já tava dentro de você. Acho que o David Belly mesmo só abriu as portas e mostrou pra gente. Mas eu acho que já tava dentro da gente e o extinto. Tava meio apagado, né? Que agora a gente tá usando aí na selva de pedra. Que aqui a gente não tem porra nenhuma. A gente treina na cara e na coragem mesmo com o que tem. Enquanto nos outros estados tem pico pra caralho. Sem contar que... É, é isso aí, meu. Você corta essa porcaria, velho. Quando as pessoas veem do parkour, as pessoas perguntam o que é. A gente diz, rapaz, é um esporte. Aí vira a cara e vai treinar de novo. Pela preguiça de dizer o que é, né? Mas pra mim não tem nada a ver com esporte, velho. É uma arte. Não tem nada a ver, né? Mas eu digo que é um esporte, velho. Que eu não vou ficar ensinando o que é parkour pra uma pessoa que não tá nem aí. Não quer saber de nada. Só quer matar a curiosidade mesmo. O parkour hoje em dia mesmo, parkour, tá raro, velho. Porque o que a gente vê aí não é mais parkour. A galera entra pra treinar, pra aprender o que? Mortal, giro, só isso mesmo. E é só o que tá interessando o povo mesmo. A galera também quer ganhar dinheiro em cima do parkour, agora é isso. E vende camisa e tá uma merda, velho. Na moral. Tinha vontade, velho, de querer se superar. De querer expandir o seu limite. Ou excluir o seu limite, né? Tinha vontade de ser melhor cada vez mais do que você mesmo. Não naquela competição de, ah, eu sou melhor do que fulano. Maravilha. Mas tem gente assim no parkour. Tem muita gente assim. Que também eu olho e dou um real pro cara, tá ligado? Isso é uma merda, velho. Mas também ninguém diz, né? Ninguém fala que o cara é um filho da puta, mas também ninguém diz nada. Deixa ele ser o competitivo. Ninguém pode repreender, né? O cara do jeito que ele é, então... Esse cara é uma viagem da porra, velho. Mas não são todos, tá ligado? Tem uns que... Que não. Tem uns que treinam normal. Como na velha escola, né? E tem outros que querem porque querem que esteja alguém lá em cima deles chamando pra treinar e... Mulher dos outros, velho. Porque você tá fazendo parkour, o que você vai superar seus limites, seus medos? Você tem que buscar, velho. Você tem que começar a querer desenvolver, a crescer e superar os seus medos, né? Você, porra, eu tô treinando, velho. Já sei como é que eu não vou me machucar. Então eu vou fazer. Tem medo pra quê? O cara, quando você quer crescer, quando você quer avançar, você... Esquece o medo na hora. Mas isso não é só no parkour, velho. Mas o parkour é um exemplo, né? Também fico me perguntando, meu irmão, velho, que tara da porra eu tenho de ficar pulando muro de... Nada a ver, mas... Mas eu gosto, velho. É uma hora que eu me sinto livre, tá ligado? Esqueço dos problemas. Tem gente que procura bebida. Eu não, eu vou... Eu vou treinar, velho. Você fica lá sozinho, você enxerga o flow e pronto. Só você e o muro. É isso. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.